Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao canal 3 Coelhos, quem fala com vocês é o Igor Galera, eu tô aqui numa mega rampa aqui, já vi que tem um inscrito aqui, o cara tá falando comigo aqui direto Já é mané, eu vou escolher a BAT e beleza, vamos lá Beleza, peguei aqui a BAT, certo? Vamos pra mega rampa aqui e vamos ver se eu me dou bem, né? Vagabundo aqui é level 90 milhões, né? Mas não tem choradeira não, meu irmão Vou gravar parceiro, tô aparecendo no canal É moleque, vambora Olha aí, ó Demorou, vamos ver qual vai ser dessa porra aqui Já vi que a mega rampa tá ali, mané Caralho Vambora Vambora, 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 vambora Ih, mané Igual bandido Ai, caralho Ah, me fudi Me fudi Restaura logo, restaura logo Ficou esquisito pra mim Já fiquei fudido lá logo na primeira Vambora, empinei essa porra aí, vambora igual bandido Eita, caralho Peguei aqui o bagulho Sobe ali, caralho Bom, não subi, mas peguei a parada, tá tranquilo Vambora Peguei, vambora Eu tô aqui Pronto, pra cá, demorou Caralho Que merda Caralho, meu Deus Nossa, já caí fedendo Demorou, vambora Aqui Ai, caralho Não, aqui é técnica, rapaz Isso aqui não é pular igual bandido, não Aqui é técnica Devagar É devagar É devagarzinho Demorou Cadê? Cadê? Aqui, demorou Vambora Ai, caralho Puta que pariu Eu não acredito, mané Quase que eu consegui, mané Vai, vai de novo Vai de novo Devagar 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 Caralho Só guinadão que eu dou, mané Eu desespero Medo de cair Demorou Tô aqui Subi Opa Consegui Caralho Não vai não Não vai direto não Beleza Aqui, vambora Igual bandido Puta que pariu Pega Puta que pariu Não pegou, mané Cai em pé sem tomar dano Que absurdo isso, né, cara Que loucura, cara Caralho Vambora Agora vai Retinho assim Não tem nem como Eu dou um spinote pra trás Que isso Quase que eu consegui Que viagem Vambora Mais outro aqui Eita, caralho Ai, caralho Deu de dente no bagulho, mané Dura, ô Opa, subi Demorou Porra, cara Caralho Não acredito, malandro Vai cair torto Demorou Empina essa porra Vai de mais rápido Demorou Foi Caralho Não, demorou E agora Ah, tem o banquinho aqui, viado Caralho Tem que passar pelo banquinho Vai Aqui Caralho, errei Ah, foda-se Volta aqui Ok Caralho Que banquinho do diabo, mané O Vitor tava embaladão Com essas porra aqui no caminho Ai, caralho Ah, morreu Eu tô ligado com muito suicídio Vai, 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 vai Bom, ninguém acabou ainda não Demorou Vambora Dá a voltinha aqui Erótica Ai, caralho Olha só o jeito de quanto Que eu morro, mané Que absurdo, cara Que loucura Puta que pariu Puta que pariu, malandro Essa parede aí Eu tô apaixonada por mim Nossa, nível ruim Que viagem Puta puta Não sobe, mané Tem que Tem que Tem que ir lá no banco E pina no banco Aê, bandido Caralho Eu varei aqui, mané Que loucura, cara Que loucura, cara Que absurdo Porra, de novo Mesma fase Mesma parada Porra Olha só que escroto, mané Tem que pinar também Caralho Calma, porra Ih, mané Devagar, devagar Que viagem Caralho, porra Tá, tô aqui Tô aqui, ó Vai, vai, vai Assim, vambora Vai Impina, impina, impina Yeah Piroca torta Caralho, quase que eu chorei na pica aqui Vambora Vambora, uma toquinha Vambora Yeah Caralho, tá,vulhu Caralho Ai, caralho Nao Puta que pariu Vambora, retinho Retinho Isso Assim, era ótimo Ai, porra Caralho, que bagulho Quase que eu caí dentro do bagulho ali, cara Que viagem Bom Você tem que empinar Caralho, eu tô fudido mesmo Naquela moral aí, vagabundo Também que vagabundo tá morrendo pra caralho também Puta, que me pariu, maluco Morrendo aqui igual Ok, pulei Pulei, agora é só meter o pé aqui no bagulho Caralho, olha só que jeito escroto de morrer, cara Ok Ok, 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 devagar, devagarinho Ok, tá aqui Tô reto, demorou, vambora Passa aqui Empina Yeah Piroca torta Não interessa, eu não consegui Peguei o bagulho É nóis Vambora, cadê? Por aqui Ai, porra Quase que deu, mané Caralho, tá quase no final, viado Quase no final, não acredito que eu vou conseguir completar essa Calma, calma Ai, puta que pariu Puta que pariu, viado Essa porra é mesmo Tem que dar a volta aqui Tem que colocar reto, reto com a rampa Tô ligado Se não, não vai conseguir Botaram chamando de idiota mesmo? Coloca reto, coloca reto Tô reto com a rampa, vambora Ai, coge Ai, caralho Ai, caralho Puta que pariu Morri Tem que pinar um pouco a moto pra poder chegar lá Empina, empina, empina Eu já empinei, viado Mas não quis não, viado Vambora, de novo Volta, volta mais um pouquinho Vou chegar aqui Empina, eu mato Já é, vambora Chega pra trás aqui com a safadilça Demorou Empatou aqui no talo Empina, empina, empina E isso Yeah, caralho Não deu, mas tá tranquilo Agora é só completar a corrida Ai, caralho Por pouco, viado Tá, já, já sei Caralho, tudo sangrante no chão, viado Porra, viado Na moral, nessa eu não vou tomar em cena não É tomar em bundas Essa eu vou, hein Yeah Porra, consegui, cara É, moleque Tamo aí, ó Nem acredito, rapaz Consegui completar A corridinha erótica de moto, moleque Então é isso aí, galera Vou ficar por aqui O cara até me mentiu Espero que vocês gostarem O cara até existiu, viado O bagulho é tão tenso O cara até existiu Espero que vocês tenham gostado, galera Desse vídeo aí Essa mega rampa violenta Aqui, vida louca Com inscrito aqui Incidental, né Na verdade Foi sem querer aqui Vai aparecer no vídeo aí, moleque Qual é o meu nome dele? Ah, tomou? Eu tomo INC? Tomou INC Ó, fiquei em segundo Beleza Então, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Dá o like aqui no vídeo Não se esqueçam de dar uma olhada Na descrição aqui do vídeo também Que tem um monte de coisa lá Como o canal dos outros piratas E o link para as minhas redes sociais Beleza? Então é isso aí, galera Mais uma vez Muito obrigado por estarem aqui comigo até agora Até a próxima Tchau, tchau Tchau